Oi pessoal, eu sou a professora Raíndra Costa, professora de ciências e a gente vai estudar juntos o módulo 15, mas antes vamos fazer aquela revisão que a gente já está acostumado. Deixa eu ficar pequenininha e vim aqui para esse canto de cá. Então, vamos revisar dois processos fundamentais no desenvolvimento de seres vivos, que é o processo de respiração celular e o processo de fotossíntese. Então, o processo de respiração celular, ele acontece, deixa eu colocar aqui minha canetinha, ele acontece o tempo inteiro, tanto no dia e na noite, ele utiliza o gás oxigênio e a glicose. O gás oxigênio é vindo da onde, gente? Da atmosfera e tudo mais. E a glicose é da alimentação. Então, eles vão ser utilizados nesse processo de respiração celular, vai produzir água e gás carbônico. E a finalidade da respiração celular é a produção de energia. Essa energia é para o funcionamento das células, para o funcionamento de todo o organismo, de todo o serviço. E o processo de fotossíntese, ele vai utilizar o gás carbônico e a água, ele ocorre numa iluminação adequada. Então, é com a presença da luz do sol, produzindo glicose, que é o alimento desse ser vivo, e o gás oxigênio. Então, a finalidade da fotossíntese é produzir o seu próprio alimento. A finalidade da respiração é a produção de energia. Beleza? Visto isso, vamos para outra outra revisão. Então, o ser vivo, ele pode ser dotado, né? Ou ele pode ser classificado em procarionte e eucariote. Ou ele pode ser procarioto e aí ele vai ser unicelular. Ou ele pode ser eucarioto e vai ser pluricelular ou unicelular. Vamos olhar cada um com calma. Procarioto vai ser formado por uma célula procariótica. E o que essa célula tem de especial? Na verdade, é o que ela não tem. Ela não tem um núcleo delimitado por uma membrana. Por isso que a gente fala que o material genético dela é disperso no citoplasma. Ela não tem uma membrana nuclear, mas ela tem uma membrana plasmática. Beleza? Agora vamos lá para o outro lado. O ser eucarioto. Ele é formado por uma ou mais células eucarióticas, que vai apresentar quais estruturas de uma célula? Membrana, citoplasma e o núcleo delimitado por uma membrana, que vai guardar quem? O material genético. Então, esse é um resuminho diferenciando os seres procariontes dos seres proeucariontes. Agora vamos a mais uma revisão de um outro conceito importante para a alma. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender o conceito de uma forma diferente. A gente vai aprender o conceito de reserva. Então, hoje eu trouxe aqui para exemplificar a minha reserva financeira. Então, esse é o meu cofrinho da minha reserva financeira. Esses também são os meus cofrinhos, um peito e um amarelo. Todos eles, ó, tem a minha reserva. Nesse meu cofrinho amarelo, eu guardo as minhas moedas de um real. Nesse meu cofrinho preto, eu guardo as minhas moedas de cinquenta centavos. E nesse meu cofrinho aqui, que é um monstrinho, eu guardo as minhas outras moedas. Então, existem essas três cofrinhos que guardam a mesma coisa. Essas aqui são as minhas moedas, só que são moedas de valores diferentes, tudo bem? E eu trouxe aqui, por exemplo, esse cartãozinho como se fosse um cartão de banco. Eu também tenho a possibilidade de guardar dinheiro dentro desse banco, não é isso? A gente guarda de várias maneiras diferentes. De poupança, na conta corrente, em um investimento. São formas diferentes de eu guardar a minha reserva financeira. Aqui é moeda, aqui nesse meu cartão é dinheiro. De uma outra forma, não poupança, não investimento, beleza? Então, quando que eu vou recorrer ao meu cofrinho? No momento que eu estiver sem dinheiro, tudo bem? Então, eu só recorro ao meu cofrinho quando eu estou sem dinheiro. Não vou recorrer quando tem dinheiro no bolso, na carteira, eu não recorro. Aqui é reserva, aqui está guardando para o momento especial. Que momento especial pode ser esse? Quando eu não tiver dinheiro e quiser comer um chocolate, por exemplo. Eu vou lá no meu cofrinho e pego dinheiro para comprar chocolate, beleza? Agora a gente vai entender isso nos reinos. Então, eu trouxe aqui três potinhos para exemplificar. E eu tenho o reino dos vegetais, o reino animal e o reino dos fungos, que a gente vai aprender hoje. Então, esses três reinos, eles também guardam energia. Por isso que eu falei que é a reserva energética. Então, eu tenho aqui, os vegetais, as plantas, elas vão ter a sua reserva energética como amido. Nesse papelzinho aqui está escrito amido. Então, no vegetal vai ter amido. Nos animais, qual é a reserva energética deles? A principal, a reserva energética é o glicogênio. Vamos dar um exemplo aqui de um animal, os seres humanos. Quando a gente passa um tempo, um período sem se alimentar, como é que o nosso corpo continua realizando as funções? Porque ele tem uma reserva. Essa reserva é o glicogênio. E os fungos vão ter uma característica semelhante aos animais. Por quê? Porque a reserva energética dos fungos também é o glicogênio. Beleza? Então, esse foi um exemplo para a gente poder entender o que é uma reserva energética. Os fungos têm a reserva energética igual a o dos animais. Beleza? Então, tá bom, pessoal. Vamos para a aula de hoje. Então, agora nós podemos avançar para o módulo 15. O módulo 15, quais são as características e a aplicação dos fungos. Ou seja, nós vamos estudar os fungos. Então, nesse módulo a gente vai ver quem são os organismos do reino funge, quem são os fungos parasitas, qual a importância econômica dos fungos e qual o papel dos fungos no meio ambiente. Então, vamos lá. Quem são os organismos do reino funge? Nós vamos ver as características, a diversidade do reino e a reprodução. Os fungos, a gente sabe que eles podem ser unicelulares. E quais são os fungos unicelulares? São as leveduras. Elas são utilizadas para a preparação de massas e de pães. A gente vai ver lá na frente como é que ocorre esse processo. Mas as leveduras são representantes do reino funge. E nós temos um outro fungo que causa a frieira ou o pé de atleta, que é uma micose que tem no pé. Então, esse fungo também é unicelular. Nós temos os fungos pluricelulares e a gente conhece bastante deles. São os fungos que a gente vê no meio ambiente e os fungos que a gente também consegue se alimentar, que não são tóxicos. Nós sabemos que os fungos são eucariontes. Por quê? Porque eles possuem uma membrana nuclear e eles possuem parede celular. Ou seja, antes da membrana plasmática, você tem a formação da parede celular, que é a formada de quitina. Lembra lá nos vegetais de que é formada a parede celular? É de celulose. Aqui nos fungos é de quitina. Outra característica, eles são heterotrófos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Mas como assim? Se os fungos ficam presos, eles não se movem, são organismos imóveis. A gente chama de césseis, ou seja, eles não se movimentam. Como eles se alimentam? Como eles não produzem o seu próprio alimento? Então, a gente fala que os fungos, eles são heterotrófos por absorção, porque lá naquele substrato onde ele está fixado, ele vai absorver todos os nutrientes. E a reserva energética dos fungos, como eu falei anteriormente, é o glicogênio. E os fungos também podem ser aeróbios, ou seja, eles vivem na presença do oxigênio, e eles podem ser anaeróbios, ou seja, eles sobrevivem na ausência do oxigênio. E nisso, eles fazem a fermentação, que é aquele processo que os pães, eles conseguem crescer. A gente vai ver lá na frente como isso acontece. Então, essas são as características gerais dos fungos. A estrutura de um fungo. Então, a gente tem as hífas, que são finos filamentos que se entrelaçam, formando uma rede. E essa rede a gente chama de micélio. Então, o micélio é um conjunto de hífas. As hífas são vários filamentos com várias células, e elas são emaranhadas e formando uma rede que se chama micélio. E a gente tem o corpo de frutificação, ou corpo frutífero, que é aquele cogumelo, assim, que a gente consegue ver a olho nu. E como ocorre a reprodução dos fungos? Da forma assexuada, ela pode ocorrer por brotamento, fragmentação ou esporulação. Vamos ver, né? Então, pela fragmentação, a gente tem lá um conjunto de hífas, que se chama micélio. E essas hífas podem se fragmentar. E, uma vez no solo, ocorre o desenvolvimento de um novo micélio. Então, esse novo micélio vai formar o quê? Um novo fungo. Pode ocorrer também a esporulação, que significa o quê? O fungo, ele vai produzir esporos, e esses esporos no solo conseguem germinar e formar um novo micélio e desenvolver um novo cogumelo, um novo fungo. A gente tem o brotamento, que ocorre com as formas unicelulares dos fungos, que são as leveduras, lembram? Então, lá na célula pode surgir um brotozinho lateral, que vai se desprender e isso vai formar um novo fungo. Isso acontece, como eu falei, nas leveduras ou na cândida, que causa algumas doenças nos seres humanos. E a reprodução sexuada, como ela ocorre? É quando a gente tem duas células da hífa, então eu tenho lá a hífa, que tem várias células. Então, eu tenho duas células das hífas, uma de cada fungo diferente, e elas se unem. E aí, o que eu tenho? Uma célula, eu tenho o quê? Material genético. Na outra, eu tenho célula e tenho o quê? Material genético. Quando elas se unem, a gente tem a formação de um novo fungo com um novo material genético. Então, por isso que a gente chama essa reprodução de reprodução sexuada. Aqui, a gente tem a celulinha de um fungo e a célula de outro fungo. E aí, quando elas se unem aqui, é a formação de um novo fungo. Os fungos, eles podem ser parasitas. E agora a gente vai ver como isso acontece. Então, os fungos vão se alimentar de materiais orgânicos vivos dos seres vivos e dos resíduos produzidos pelos seres vivos. Os fungos que se nutrem de animais e de plantas vivos são parasitas. E eles podem causar algumas doenças, como a gente vai ver. Causam doenças nas plantas, né? Porque quando esse fungo está parasitando a planta, ela não consegue se desenvolver bem. Então, pode parasitar os vegetais como café, feijão, trigo, cana-de-açúcar e até no algodão. Pode causar a murcha no algodão. E nas pessoas e em outros mamíferos, os fungos podem causar doenças, como as alergias, candidíase, pano branco, também conhecido como pé de atleta, aquela frieira que eu falei. E algumas micoses em diversas partes do corpo. Tem gente que tem micose na unha, tem gente que tem micose nas costas, podem ter micose em várias partes diferentes do corpo. Aqui a gente tem a candidíase oral, que é mais conhecida como sapinho. Então, essa doença é causada por um fungo. Aqui a gente tem a frieira ou pé de atleta. Aqui a gente tem uma micose nas costas e uma micose na unha. E aqui a gente tem os vegetais, com esse fungo aqui parasitando. Aqui a gente tem um abacate, está vendo, todo tomado por fungos. E o que é esse parasitismo que a gente fala? Ela é uma relação entre duas espécies diferentes. Então, eu estou falando de um vegetal e de um fungo. Estou falando do ser humano e de um fungo. Então, são duas espécies completamente diferentes. E uma vai ser beneficiada e a outra não. Então, esse é o parasitismo. Por isso que a gente fala. Porque quando a gente está com uma micose na unha, o fungo está lá, feliz e contente. A gente não, porque está com a micose na unha. Qual a importância econômica dos fungos? A gente viu que os fungos causam doença. Todos os fungos causam doença. Todos os fungos são tóxicos. A gente vê muitos fungos na natureza. E a gente sabe que não pode tocar, não pode se alimentar deles. A gente só pode se alimentar dos fungos que a gente conhece. Então, a gente sabe que os fungos também possuem essa importância econômica. Então, algumas espécies, como a gente já sabe, são alimentos. E são utilizados desde a antiguidade. Quais são os fungos que a gente utiliza para se alimentar? O cogumelo paris, o shiitake, o shimeji, o portubelo, o porcine. Todos esses fungos, a gente se alimenta deles. E a gente sabe que outros fungos a gente pode fazer bebidas, remédios e alimentos. Agora, eu vou dar o exemplo de um remédio que foi feito. Então, esse pesquisador aqui, ele descobriu numa cultura dele que o fungo produzia uma substância que matava a bactéria. Então, ele viu aqui, essa é uma plaquinha. Esse zigue-zague aqui são bactérias. E quando a plaquinha dele foi tomada por um fungo, ele viu que ao redor desse fungo não tinha bactéria. E por que não tinha bactéria? Porque esse fungo produzia alguma coisa que matava a bactéria. O que é isso? É a penicilina. E os fungos também são utilizados na fabricação de queijos e de bebidas e diversos outros alimentos. A fermentação que eu falei atrás. Se até agora, nesse momento da quarentena, você não tentou fazer um pão caseiro, você está vivendo essa quarentena errada. Um monte de gente já tentou fazer pão. E por que a gente precisa dos fungos para fazer pão? Então, é por causa da respiração celular anaeróbia. Ou seja, na ausência do oxigênio. Então, a gente tem aqui, quando a gente vai fazer uma massa de pizza, de pão, a gente utiliza o fermento biológico. E aí, se a gente olhar na composição desse fermento biológico, a gente vai ver que tem uma levedura. E essa levedura faz essa respiração anaeróbia. Ou seja, ela vai se nutrir do açúcar, daquela massa do pão e vai produzir o gás carbônico. Que vai fazer a massa inchar, inchar, inchar. Por isso que a gente deixa a massa do pão descansando. E por que ela tem que ficar quentinha? Porque os fungos gostam dessa temperatura um pouquinho mais quente. Que é aproximadamente 25 graus Celsius. Por que não pode a gente deixar a massa do pão crescendo dentro do forno desligado? Porque precisa ficar quentinho. Se a gente ligar o forno e assar esse pão, o que acontece? Que esse fungo, ele morre. Então, quando a gente come o pão já prontinho, não tem mais fungo. Ele já morreu. E qual é o papel dos fungos no meio ambiente? A gente já viu que eles podem causar doenças, que eles podem gerar medicamentos. E a gente se alimenta dos fungos. E o meio ambiente? O que é que os fungos? Qual o papel dos fungos nesse meio ambiente? Então, a gente fala que os fungos são saprófagos. O que significa isso? Já expliquei lá na outra aula. É quando eles são decompositores. Então, os fungos, junto com todos os outros seres vivos que a gente já viu, eles podem fazer a decomposição da matéria orgânica, de plantas e de animais mortos. E aí, ele vai fazer o quê? A reciclagem dessa matéria orgânica. Aqui tem o exemplo de um pão mofado. E aí, por que a gente fala que a gente não pode comer esse pão mofado? Porque a gente está vendo o quê aqui? A gente está vendo a olho nu que ele está mofado. Mas a gente não viu que tem as ifas e essas ifas formam micélios? Se a gente tirar só essa parte que a gente vê aqui que tem fungo, a gente está tirando todo o fungo desse pão? Não, né? Porque a gente sabe que a gente tem as ifas e os micélios, que eles são bem pequenininhos, e a gente, às vezes, não consegue ver que está tomado pelo pão. Então, o fungo pode ser decompositor. Além da relação de parasitismo, os fungos também fazem uma relação de simbiose. E o que é essa relação? Nada mais é do que uma relação ecológica em que ambas as espécies vão se beneficiar. Eu tenho as duas espécies aqui, felizinhas, porque uma beneficia a existência da outra. Beleza? Então, vamos ver como é que é isso. Então, as micorrisas são associações de fungos com os vegetais, a raiz daquele vegetal. E os dois se beneficiam dessa relação. Por quê? As ifas envolvem as raízes e auxiliam o vegetal na absorção de água e sais minerais. Já a planta fornece o quê para o fungo? O carboidrato, os aminoácidos, os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Nós temos os líquens, que são essas manchinhas nos troncos das árvores. Quando a quarentena passar e todo mundo puder ir na rua, passear, bem legal, a gente agora vai observar os troncos das árvores. E quando vocês verem essas manchinhas, vocês vão saber que são líquens, que é a associação de alga ou cianobactérias com os fungos. E essa relação também é benéfica. Por quê? Porque as algas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Que vai ser o quê? O nutriente do fungo. E o fungo vai fazer o quê para essas algas? Vão conservar a sua imidade e oferecer sais minerais para essa alga ou para essa cianobactéria. Então, quando a gente tem essas manchinhas, são associações de dois seres vivos. E elas são importantes no meio ambiente por quê? Porque quando o meio ambiente está muito poluído, a gente não tem essa associação. Então, quando a gente vê um ambiente que não tem essa associação, os líquens, a gente pode falar que esse ambiente pode estar poluído. Então, isso pode ser um biomarcador. A gente pode saber pela existência de um organismo ou não, se esse ambiente está legal ou não. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Vamos revisar ponto a ponto as características dos fungos. Eles são unicelulares. Qual é o representante? As leveduras, muito bem. São pluricelulares. A parede celular dele é formada por quitina. São eucariontes, ou seja, possuem membrana nuclear. São heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Eles absorvem os nutrientes, dá substrato onde eles estão fixos. Vão armazenar glicogênio como reserva energética. Podem ser aeróbicos, ou seja, sobrevivem na presença do oxigênio ou anaeróbico, que não precisa do oxigênio para sobreviver. São parasitas, pode causar doenças como frieiras, sapinho. Possuem importância econômica. A gente tem um antibiótico que foi produzido a partir de um fungo. A gente sabe que a gente se alimenta também de alguns fungos. E são importantes para o meio ambiente, como a gente acabou de ver. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Deixa eu ficar aqui maior. Então, todo esse módulo de seres vivos acabou. Agora a gente vai entrar em outra parte. E... Obrigada.